Outro assunto que é interessante, muita gente passa batido, é a correção do acidez do solo. Então tem que jogar calcário, calcário que corrige a acidez do solo. Então assim, eu comprei um saco de calcário, vou mostrar agora, e eu vou jogar principalmente a parte de fruta, porque a parte de verdura que a gente aproveita a camada superficial da terra, tá com minhoca, composição boa da terra, jogando material orgânico, esterco orgânico, praticamente certeza que não tem acidez. Pode até ter, mas assim, praticamente impossível. Então não há necessidade, então nas frutas que a terra está ali sem mexer, tem ação do sol, chuva, pode ter um pouco mais de problema de acidez. Então acidez assim, falando rapidamente, se você pegar uma região, por exemplo, cerrado brasileiro, que você vê aqueles arbustos, tudo tortinho, que não desenvolve, é quase certeza que o solo é ácido. Só que você não está na Serra do Brasil, está aqui em São Paulo. Então tem os morros, e normalmente assim, na parte baixa, devido a esse acúmulo das composições ao longo dos anos, na parte baixa, costuma, primeiro na camada superficial, não tem acidez. A parte de cima do morro, que é mais descoberto, é o que costuma ter acidez. Então você vai plantar, escolhe a parte de baixo, que a terra é melhor, a terra é mais composto. Agora mesmo na parte de cima, sem fazer análise do solo, como é que você sabe que tem acidez? Uma das marcas é o tamanho das árvores, não está desenvolvendo um dos problemas, além do nutriente, às vezes tem até nutriente, mas a acidez faz com que a planta não absorva nutriente. A presença de sapé, sabe sapé que o pessoal no interior usava para cobrir? A presença de sapé, indica acidez. Samambaia, mas não é aquele samambaia de metro não, a samambaia que dá assim no mato, dá uns arbustinhos, que a folha abre assim, a incidência de samambaia também indica acidez. E pode reparar que tanto sapé, tanto samambaia, ele não está na parte de baixo dos terrenos, normalmente na parte de cima, onde concentra acidez. Outra coisa, muita gente, às vezes mistura calcário de imediato no plantio de canteiro, mistura calcário que é bom e tal, mas não é bem assim não. O calcário para fazer efeito assim, digamos, 80%, 100%, 90%, é algo em torno de 60 a 90 dias. Então ele tem que ter essa mistura com a terra, interagir com a terra, digamos assim, para ela fazer mais efeito. Então lógico, você pegar, botou o calcário e plantar, sei lá, 5%, 10%, faz efeito, mas o efeito ainda é muito baixo. Ele faz efeito mesmo nessa casa de 90 dias, a partir de uns 60 dias. Isso eu estou considerando que o calcário é bem fininho, esteja atingindo, onde digamos um arado pega, 20 a 30 centímetros de profundidade. Então é isso aí que o calcário está corrigindo. Aí o que ocorre? Não estou dizendo que em todos os casos é assim, mas tem muitas frutíferas, não sei se você já sabe que plantou curiosidade em algum terreno, quintal, chácara, não é? Tem frutífera que vai bem no começo, depois cai a produtividade, não é? Por quê? No começo a raiz está buscando mais nutrientes na superfície. Conforme a raiz aprofunda, ele começa a pegar camada que não tem nutrientes ou às vezes tem acidez. Então mesmo que as pequenas raízes saiam para fora, mas a superfície só consiga captar, a maior parte acaba ficando sem esse acesso a esse nutriente. Então jogando calcário em fruta, por exemplo, até fazer efeito para ele aprofundar, digamos um metro, metro e meio, isso demora anos, né? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então na verdade você tem que ir jogando, que conforme chove ele vai absorvendo, a terra vai absorvendo e vai fazendo a correção. Mas não é de imediato não, ele vai corrigir camada superficial, se você misturar com a terra adiantando e demora aí 60, 90 dias. Está aqui, eu vou usar esse, comprei um saco de calcário, mas nem necessidade, a não ser que você jogue no quintal inteiro, né? E vou pegar uma vasilha, não é saco inteiro que vou jogar não, é mais ou menos aleatório, vou jogar próximo, é... As frutíferas, né? Então, a partir mais ou menos da extensão da copa até o tronco principal, né? Mas vai ser mais ou menos aleatório, porque isso tem que ir fazendo constantemente. Mas, tem um detalhe, né? Quando você está num local, que nem aqui, ó, tem árvores grandes na proximidade, isso indica que o solo não é ruim não. Pode ter um eventual acidez que eu vou tentar corrigir, né? Porque não fiz análise de solo, mas não está ruim não. Mas vale lembrar que aqui, quando a gente faz um buraco a partir de uns 30, 40 centímetros de profundidade, o solo muda totalmente a composição.